Pessoa, pessoa, pessoa E eu pensei Que quando eu morri Vou a porta para o reino Que é o tempo para Um século feliz Três dias e mais Salva-se de nós E como será? Vou pensar Pode alguém sonhar Porque é impossível saber Não te dizer o que eu tenho Seu salve-se de E seu fim O reino é mais Não sei mais De poder como sonhar E o esforço pra lembrar É a vontade de ser Eu sei E isso me diz mais Uh, se a gente já sabe mais E o outro meu bem Então o que resta é chorar Será que talvez Se tem que dolar Terá sido amor Perto de animais Um século feliz De ativas atrás Salva-se de nós E o qual será? Até a noite O vento vai dizer Um dia Com esc glitches itself No entorno Três dias e mais Todo existe Essa decisão Só sei o que eu amo Ah, ah, ah